Olha, bela, te vi na janela De longe eu te olho e de canto eu te vejo Mira a guapa, te espero na lava Quem sabe eu te encontro e num canto eu te vejo Ei, tu além não olha assim pra mim Já sei que isso vai dar ruim Ei, tu além não olha assim pra mim Espero que não seja tarde pra dizer Não é cedo demais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas Se a gente nunca mais se ver Espero que não seja tarde pra dizer Não é cedo demais pra não me arrepender Espero que não seja tarde pra dizer Não é cedo demais pra dizer Não é cedo demais pra dizer Fiz da sua janela um novo mundo Pra poder te ver de perto Se quiser a gente pode fundo Bem além do que observa Da janela eu vi você me olhar Quase que eu te chamo pra entrar Vou sair e ver o sol se voa Mas eu só vou se você for Espero que não seja tarde pra dizer Não é cedo demais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas Se a gente nunca mais se ver Espero que não seja tarde pra dizer Não é cedo demais pra não me arrepender Espero que não seja tarde pra dizer Não é cedo demais pra não me arrepender Se a gente nunca mais se ver Se a gente nunca mais se ver Se a gente nunca mais se ver Tchau.